Mudanças no programa Minha Casa Minha Vida animam o segmento da construção civil e esse é o segmento da indústria da construção civil que se beneficia com os investimentos no Minha Casa Minha Vida. Solta o vídeo, produção. Lá se vão três meses desde a mudança das regras. O governo federal aumentou o subsídio, que pode chegar a 55 mil reais. Os juros baixaram, começam em 4,25% ao ano. Para o gerente de vendas da MRV, as mudanças já trouxeram resultados. A gente teve um aumento de 25% na busca de novos clientes com interesse em estar adquirindo imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. Desde o lançamento, o total foram 23% no número de vendas positivo. A procura foi em 25% e contratos 23% de aumento. Outra mudança foi no valor máximo dos imóveis. Na faixa 3, por exemplo, os imóveis podem custar até 350 mil reais. O presidente da Comaçu, a Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul, diz que esta mudança ainda vai surtir resultado. Antes eram imóveis pouco explorados, por conta da dificuldade de venda, que agora os construtores vão começar a construir imóveis para atender essa demanda. Junto com as mudanças feitas pelo governo federal, vieram novidades do governo estadual, que lançou há três meses o bônus moradia, que dá mais um subsídio para quem comprar imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. São até 25 mil reais de subsídio do estado. No centro-oeste, o único estado que está tendo esse subsídio é o Mato Grosso do Sul. E esse valor o cliente também consegue abater na entrada dele, o que facilita também muito. Ele tem o subsídio do governo federal e o subsídio do governo estadual. Qualquer incentivo dado à construção civil é favorável a toda a economia, porque, segundo estatísticas, a cada um real investido na construção de imóveis, são gerados outros três em vários segmentos. O presidente da Comaçu também é presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção. Ele cita os impactos para este segmento. Por ser construtores locais, de uma forma bem pulverizada, eles geram renda aqui na nossa capital, no nosso estado, compram materiais das lojas aqui do nosso estado e empregam a mão de obra aqui do nosso estado. Isso é muito favorável porque movimenta a cadeia como um todo. As lojas vendem em consequência da venda dos imóveis. Então, a expectativa é que, aumentando a venda dos imóveis, isso se reflita também nos atacadistas no varejo do material de construção. É verdade. É um ganho progressivo. Conheço algumas pessoas, algumas pessoas que têm um pouco de recurso, que acabam investindo na construção de casas mais simples, que possam entrar nessas faixas do Minha Casa Minha Vida. Então, o governo federal dando alguns benefícios, o governo aqui do MS dando outro bônus de R$25 mil, isso está aquecendo a economia. Então, a gente viu na reportagem, mostrou, por exemplo, Campo Grande. Campo Grande é uma grande cidade, mas mesmo em Campo Grande, tem pequenas construtoras que constroem poucas casas, três, quatro, cinco casas de cada vez, e elas compram os produtos das pequenas empresas que vendem material de construção. Isso também se reflete nos outros 79 municípios do Estado. Então, quando o dinheiro movimenta a economia, ele não movimenta só a parte da construção civil, mas ele movimenta o comércio como um todo. É dinheiro sendo injetado na economia, não só das grandes cidades, mas também das médias e pequenas, que também é o caso aqui do Mato Grosso do Sul.